O eleitor que perdeu o título eleitoral pode votar nas eleições de 2022, basta levar um documento oficial com foto, você também pode baixar o aplicativo e-título no seu celular e identificar o local de votação. Local de votação também pode ser identificado pelo site do TSE www.tse.jus.br. Aqui no Amazonas mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o horário de votação é de 7 da manhã às 4 da tarde. Exerça sua cidadania, é inovação, é compromisso com a cidadania, é o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.